Hey people! How are you doing? Você já fez algum teste em inglês? Concurso público, vestibular, processo seletivo, teste de proficiência? Se você já fez, já pensou em fazer e planeja fazer um teste e também quer melhorar sua leitura em inglês e em português, você precisa ver a aula de hoje até o final. I'm a teacher Tatiana Santos e em nossa aula hoje vou te ajudar a se preparar para testes de inglês. Mas Tatiana, meu nível é iniciante. No worries! Vamos falar sobre as principais estratégias a serem usadas. Além disso, o que vamos aprender hoje você pode aplicar em qualquer língua, até mesmo no português. After all, com as redes sociais e o WhatsApp, estamos lendo o tempo todo. Já tinha pensado nisso? Para você aprender muito inglês com conteúdos relevantes, exclusivos e coerentes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para começar, você já ouviu falar em estratégia de leitura? Reading strategies, skimming and scanning. Vamos falar sobre essas na nossa aula de hoje. Se você se lembra do scanner, ficará fácil de associar o sentido da estratégia à palavra. Ao se deparar com um texto, nós temos duas opções. Verificar título, figuras, formato do texto e... Ou ler minuciosamente cada palavra. Quando damos uma olhada em um texto para identificar o tipo, assunto principal e outras informações, estamos aplicando a estratégia skimming, que tem a ver com a ideia principal do texto. Quando buscamos alguma informação específica, como nosso próprio nome em uma lista de classificação, ou horário de funcionamento de um restaurante, ao verificar o perfil desse estabelecimento no Instagram, por exemplo, estamos então praticando o scanning, buscando uma informação específica, um detalhe no texto. Saber a estratégia certa a usar irá economizar tempo e te dar tranquilidade na hora de realizar qualquer tipo de teste em inglês. Para praticar, veja esses exemplos de questões. Nesse exemplo, você tem um texto com duas perguntas conforme o enunciado. A primeira pergunta pede para você verificar o sentido daquela palavra no texto. E aí, me diz, que tipo de estratégia você vai precisar? Skimming or scanning? Se você disse scanning, é isso mesmo. Você vai precisar buscar por aquela palavra específica, aquela expressão no texto. Essa é a estratégia correta. Vamos ver mais um exemplo. Observe que essa pergunta diz, Based on the text answer. Sempre que você vir esse tipo de enunciado, você vai precisar de skimming. Porque você vai precisar, de fato, olhar o texto como um todo para poder responder as perguntas. Então, aí, exemplos de como a gente identifica perguntas de skimming e perguntas de skimming. Perguntas por detalhes específicos e perguntas por ideias gerais. Identificar o tipo de questão ajudará você a usar bem o seu tempo e aplicar a estratégia correta. Já que muitas vezes, em concursos e testes de proficiências, testes em geral e também no vestibular, não é só uma questão de conhecimento, mas também de time management, que é o gerenciamento do texto. Em termos de conteúdos, para se preparar para testes em geral, saiba bem os tempos verbais em inglês. Passado, presente e futuro. Veja esse exemplo de questão. Bem, aqui você precisa completar sobre rotina e você tem todas essas opções. Quando a gente fala de rotina, nós precisamos do presente. Mas aí tem um detalhe importante. Se eu estou falando de uma terceira pessoa, o verbo receberá esse. Se você conhecer a regra básica do presente, você acerta logo de cara e já vai para a próxima. Eu usei esse mesmo exemplo em uma aula de revisão para concurseiros and guess what? A maioria escolheu a segunda melhor opção, que é a opção A, por ser presente. Mas eles desconheciam essa regra de segunda pessoa. However, I have good news, eu tenho boas notícias. Aqui no canal você encontrará um curso completo, o overseas free. Nesse curso, você terá acesso às principais estruturas do inglês. And it's a gift for you, é um presente para você. And then, o que achou dessas dicas? Já conhecia as técnicas skimming e scanning? Em nosso momento challenge, deixe nos comentários qual tempo verbal você planeja estudar primeiro. Passado, presente ou futuro? Vou considerar sua resposta para as nossas próximas aulas. Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal, deixa seu like também e compartilhe essa aula com aquele amigo que está se preparando aí para um teste de inglês. Take care! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL